Queridos irmãos, queridos irmãs, queridos padres, todos os que aqui vieram, diácono, mais uma vez saúdo a todos, que bom iniciarmos este evangelizar e como fazemos todos os anos, reunindo representantes dos movimentos eclesiais, das novas comunidades, mas bem no dia em que a igreja celebra mais uma festa de Nossa Senhora, são tantas, vocês sabem, são tantas durante o ano, a gente começa já, se falar do ano civil, começa já no dia 1º de janeiro, já é festa de Nossa Senhora Mãe de Deus, mas se a gente falar do ano litúrgico, que começa agora em dezembro, com o advento, já no dia 8, celebramos a Imaculada Conceição de Maria, no dia 12, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, e claro, no Natal, celebramos Nossa Senhora, que traz o Filho de Deus ao mundo, luz do mundo, e as leituras recordaram aquilo que não pode faltar, e que não falta, numa festa de Nossa Senhora, duas mensagens que trouxeram as leituras, que tem tudo a ver com Nossa Senhora, a mensagem da alegria, e a mensagem da obediência à vontade de Deus. A primeira leitura do profeta Zacarias, ele diz, alegrai, exultai, para quem que ele está falando? Cidade de Sião, cidade de Jerusalém, povo de Israel, e por que que Zacarias, o profeta Zacarias, mas também, o profeta Zacarias, quantas vezes convida o povo, a alegria, o júbilo, a exultação, exultar o Espírito no Senhor, aliás, Nossa Senhora, no Salmo, nós cantamos o Magnífico, Minha alma engrandece, o Senhor, exulta, exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador, minha alma se alegra no Senhor. Celebrar Nossa Senhora nunca se faz sem celebrar a alegria, sem celebrar com alegria, sem exultar de alegria no Senhor, mas, Zacarias, ele estava falando de Nossa Senhora, ele estava falando da presença de Deus, Deus presente na vida da cidade, e Deus presente na vida da cidade, significa Deus presente na vida das pessoas, que habitam a cidade, nós habitamos a cidade, Deus habita esta cidade, Deus habita a cidade, alegria, júbilo, porque Deus está conosco, como diz o profeta Jeremias, farei uma nova aliança, sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, presença de Deus. Mas é claro, cada vez que os profetas convidam o povo a se alegrar pela presença de Deus, os profetas estão anunciando um dia que seria de uma alegria ainda maior, a presença de Deus humano, homem, encarnado, os profetas anunciam a vinda do Messias, quem será, eles nem sabiam direito, nós sabemos, que nós já viemos depois, com a graça de Deus, já sabemos, que foi lá, em Belém, no Natal, o nascimento de Jesus, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo, o Senhor Jesus é o Cristo. Pois bem, os profetas anunciam tanto um futuro de alegria, um futuro de paz, um futuro de presença mais do que próxima de Deus, e que é este anúncio da chegada do Messias, da chegada do Cristo. E que para chegar, Deus se serviu também de uma mulher, da mãe deste filho, da mãe do filho de Deus, que agora nós chamamos a mãe de Deus. E claro, que para chegar neste momento, de ser escolhida por Deus, através das palavras do anjo Gabriel, na anunciação, a encarnação, o nascimento, claro, para chegar neste momento, Deus a coloca numa família, Joaquim e Ana, seus pais, lá naquele lar sagrado e santo, ela nasce e no templo ela é apresentada. Como será apresentado também o seu filho, como eram apresentados todos os meninos, como eram apresentadas as meninas da religião judaica do seu tempo, as meninas e os meninos, os filhos de Israel. E hoje a igreja celebra com alegria esta festa da apresentação. Mas eu dizia que Nossa Senhora traz também sempre a mensagem da obediência à vontade de Deus, que é o que Jesus vai falar no Evangelho. Minha mãe, meus irmãos, apontando para Nossa Senhora, apontando para os discípulos, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ah, então não é mais Nossa Senhora a sua mãe? Claro que é, porque ela é a primeira que faz a vontade do Pai. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não falou segundo a minha palavra, segundo a minha vontade. Ela falou segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Então, claro, que quando Jesus diz, minha mãe, meus irmãos, ampliando a sua família de Nazaré, que a sua família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Em primeiro lugar, ele está dizendo que ela é aquela que faz a vontade do Pai, mas que seus discípulos também são chamados a fazer esta vontade, e que os futuros discípulos e discípulas também. Então, nós somos a família de Jesus. É para nós que Jesus está apontando e dizendo, aí estão, minha mãe, meus irmãos, façam, obedeçam a vontade do meu Pai. A vontade do Pai não é uma vontade que nos oprime, é uma vontade que nos liberta, não é uma vontade que nos confunde, é uma vontade que nos esclarece, não é uma vontade que pesa, não obstante as obrigações e as responsabilidades, é uma vontade que nos torna livres, vinde a mim, vós que estáis cansados, abatidos, e eu carregarei o vosso julgo, porque sou manso e humilde de coração. E claro, o filho daquela que uma vez apresentada no templo, nunca mais desviou, como também não tinha desviado antes, mas nunca desviou o seu olhar das coisas de Deus, e se fez ela mesmo, templo de Deus, é mãe daquele que também pode dizer, pode e pode dizer, eu vim para fazer a vossa vontade, que nos ensinou a rezar, seja feita a vossa vontade, e que disse, no momento mais difícil da agonia, faça-se, se possível afasta o cálice, do sofrimento e da dor, se não for possível, faça-se a tua vontade, minha mãe, meus irmãos, são os que fazem a vontade do meu pai, ele pôde dizer, porque é o primeiro, e de modo mais perfeito, o realizador da vontade do pai. Também, no evangelho de São João, no capítulo 6, no ensinamento sobre o pão da vida, eu sou o pão da vida, quem vier a mim, não terá fome, quem crer em mim, não terá sede, pois eu vim, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou, é que ninguém se perca, depois mais para frente, vai dizer também, que todos sejam um, a festa evangelizai, no fundo, é para celebrar a nossa unidade, por isso que eu disse, que os que estão aqui, representam, muitos que não estão, porque, é o momento, de celebrarmos, que somos um, uma só igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja, daqueles que querem fazer a vontade do pai, aqui, na igreja de Jesus Cristo, presente, em nossa, igreja, particular, de Ocesana, de Mogi das Cruzes, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, não terá fome, quem crê em mim, não terá sede, vim para fazer, a vontade do pai, não a minha, e a vontade do pai, é que ninguém, se perca, e que todos aqueles, que creem no filho de Deus, tenham a vida, e eu, os ressuscite, no último dia, aprendamos, de Maria, e de Jesus, a alegrarmos, nos Senhor, aprendamos, de Maria, e de Jesus, realizar, a vontade, do Senhor, amém.